Música 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 Jaluzia e o que faz futeu em balde de Edo Saber que o mundo cai se bat de pé e vende tudo em out E não é de vrai, e não é de faux, e não é de cinch, e não é de mytho Touche na traição, em traição e em alentourado Como diziam que a jogueta em traição E não é de Edo, para ver o rive ou pleira E tudo isso nega, é um milhão, e tudo isso nega, é um milhão E não é de vrai, e não é de faux, e não é de cinch, e não é de mytho Touche na traição, em traição e em alentourado E não é de Deus, para ver o rive ou pleira E tudo isso nega, é um milhão, e tudo isso nega, é um milhão E não quer ver, e não quer ver, e não quer ver E não quer se acolher ou não, e não quer ler o pânia E não tem a Uma f*** que tem um chalinho que se torne E aí o f*** que tem um dinheiro Putain sévê que faz artes É o ladrão da merda Que o cara é que é o cara é que é fosa Em batada, eu sei baú Eu sei o que é o teu futeu É os meus amigos lá Que vive os enemigo Bah, eu não estou com o pitié Aconte a guerra de um piso E aí eu tenho que ver 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 In-the-y-a-dô, Bavari, veu, plerê E tu-sa nega ses-am-e-a-dô, e tu-sa nega ses-am-e-a In-no-des-ves, in-no-des-fos, in-no-des-stingh, in-no-des-mythos Touche-un-in-the-dô, in-the-y-a-dô, Bavari, veu, plerê E tu-sa nega ses-am-e-a-dô, e tu-sa nega ses-am-e-a-dô Transcrição e Legendas Pedro Negri